Acha que ovada é tudo igual? Achou errado, otário? Seguinte, galera. Com a caravana do Lula lá no sul e os incidentes de ovadas e protestos, muita gente está comparando a ovada que uma moça militante de esquerda deu no Bolsonaro com as ovadas que o Lula está recebendo, a caravana do Lula está recebendo. E aqui eu estou para apontar as grandes diferenças entre essas situações. A única coisa em comum, na verdade, que tem nessas ovadas é o instrumento usado, que é o ovo. Porém, são completamente diferentes. Vamos começar com uma das que eu acho mais importante e mais óbvia que as pessoas não conseguem enxergar, beleza? Que é a motivação ideológica. No caso do Lula, as ovadas são proferidas, são feitas por causa de um descontentamento com decisões da justiça pelo fato ou não dele ser um criminoso e, na minha humilde opinião, que grande maioria é porque repudia querem impedir que o Lula seja candidato. Porque sabem que se o Lula disputar, ele vai ganhar e pronto, acabou. Todo mundo sabe disso. Então, essa seria um dos maiores motivos pelas ovadas no Lula. Já no Bolsonaro, é diferente. O Bolsonaro, ele representa muitas características fascistas e a esquerda combate com todas as forças o fascismo, tá? Porque ele é um discurso que oprime as minorias mais do que elas já são oprimidas nesse Estado liberal, beleza? Então, o Bolsonaro, ele representa isso. Ele representa um discurso contra as mulheres contra os gays, os homossexuais, em certa medida, contra os negros, contra os índios, tá? Ele é totalmente contra as reservas indígenas. Então, ele tem esse discurso de opressão, tá? Tanto que os grupos dele se chamam Bolsonaro opressor 2.0, tá ligado? São pessoas que gostam de oprimir. Então, você tem logo essa diferença. Segundo, é o tipo da covardia que eu vou falar aqui que essas ovadas são feitas, beleza? Existe um filme que eu assisti há muito tempo atrás que é, se eu não me engano, o especialista ou o profissional. Eu não lembro direito o nome do filme. Que é o quê? É um assassino profissional que treina uma garotinha para ser assassina profissional também e ajuda a matar as pessoas que mataram a família dela. Beleza? E quando ele está treinando ela ele explica que quanto maior for o nível dela de profissional, né? No ramo de assassino mais próximo do cliente ela chega. Lembrando que o cliente, no caso é a pessoa que vai ser morta, né? A pessoa que vai ser vitimada. E aí que vai entrar a grande diferença entre a ovada no Bolsonaro e a ovada no Lula. As ovadas do Lula foram ovadas à distância a longa distância distribuída de prédios ou em ônibus. Entendeu? É uma atitude covarde. Tá? Com um claro intuito de ou machucar. Tá? Porque quando você taca um ovo em alguém você acha que não vai machucar você é muito inocente. Então você tem um claro intuito de humilhar e machucar. Beleza? Diferente da ovada da moça lá militante de esquerda. Ela poderia ter tacado o ovo no Lula à distância? A esquerda poderia ter feito deixa eu parar aqui um pouquinho que eu tenho que deixando atrás do tempo. Então a esquerda poderia ter juntado uma galera e ter dado ovada no Bolsonaro. Tá ligado? Mas a diferença é essa. Ela chegou perto. Ela colocou o ovo no Bolsonaro. Ela colocou a mão no Bolsonaro. entendeu? Isso é um golpe no fascismo porque ela ela olha pro cara e fala assim ó, você não é nada. Você não é poderoso. Entendeu? E é essa que eu acho a grande diferença e a mais importante. Entendeu? O estilo da ovada a coragem da militante de esquerda. Beleza? E é isso aí galera valeu. Até a próxima aí. E é isso 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 aí.